Um dia andei de viaturas policiais que eram Fusca, Veraneio V6, Opala, Lada, Bandeirante, Chevette, Ipanema, Blazer e outras. Agora as mais novas tem direção hidráulica, elétrica, ar-condicionado e outros mimos. Apenas com revólver canela seca. Com cinco munições do tambor, seis de recarga e uma algema. Não havia pistola .40 com 15 cartuchos, mais dois carregadores sobressalentes, rádio digital, telefone celular corporativo, poderosas lanternas, colete balístico nível 3A. Fui policial quando da antiga Constituição. Época em que o cidadão de bem sentava tranquilamente na frente de suas casas para contar causos. E ainda tinha o direito de ir e vir. E o bandido tinha o direito de puxar cadeia. Puxei plantões de 24 horas por daqui a pouco. Sem contar os flagrantes na máquina de datilografia manual que demoravam oito horas após o plantão de 24. Naquela época, aprendi muito sobre honra, retidão, respeito, confiança e companheirismo. E que as más críticas acertam as pessoas de caráter e não as que deveriam acertar. Pois as críticas verdadeiras te ajudam a crescer. Aprendi que o poder nem sempre está com quem deveria e também que armas não geram violência, mas que também não trazem a paz e não te fazem mais homem que os paisanos. Aprendi que devemos respeitar pai e mãe, que a família é a base da educação e que devo crer em Deus e que Ele nos ouve. Estou na iminência de pendurar o meu coudre, com algumas fotos já amareladas pelo tempo que me acertam o peito e fazem meus olhos merejar. Apesar do coração já endurecido pela atividade policial. Minha garganta já está sufocando por um nó da saudade. Saudade dos meus amigos verdadeiros, companheiros. Muitos deles já partiram. Partiram para o andar de cima ou de baixo. Mas minha missão já foi cumprida. Minhas atuais diligências em viaturas superequipadas já não são mais minha realidade. As noites nas delegacias vão ficar na lembrança e as histórias de cada companheiro em meu coração. Logo mais não puxarei plantão e nem terei a lua como minha companheira nas noites frias. Mesmo assim, minha alma nunca deixará de ser um policial. Portanto, respeite sempre um dinossauro, um antigão. Em vez de ignorá-lo, receba-o na delegacia ou quartel e lhe ofereça um café, uma água e, sobretudo, priorize o seu atendimento. Quando possível, ouça suas histórias e o agradeça por ter carregado a nossa gloriosa polícia até aqui. Nosso respeito aos cascudos.